E assim caiu o primeiro míssil. Fala, meu povo! Que episoidão! Eu não me canso de falar essa palavra que eu inventei. Episoidão? Episoidão. É que nem maratoxinha, também não existe mais pra aí. Não existe, mas a gente fica repetindo aí pro mundo. Gente, que episoidão! Eu estou impactada. Porque assim, eu tinha gostado muito do quinto episódio. Eu achei muito poético o ápice antes do falecimento de Nairobi. Mas o pós-falecimento de Nairobi foi mais poético ainda. Porque tivemos a roteirização dos mísseis. Gosto. Caramba, cara. E o professor virou um robô de vingança. Adoro, adoro. Antes da gente começar a falar do sétimo episódio, penúltimo da quarta parte de La Casa de Papel. Estamos fazendo uma maratona durante todo o dia. Tivemos um espaço grande entre o vídeo seis e o vídeo sete, por motivos técnicos. Mas cá estamos nós, de banho tomado, como vocês podem ver. Opa, trocado. Porque fizemos exercício no meio desse rolê técnico todo, não é mesmo? E agora viemos aqui falar com vocês sobre o sétimo episódio. Ainda não assistimos o último. Guardamos a emoção do último para gravar logo depois. Porque a gente não queria ver os dois e ficar embananando tudo na nossa cabeça. Estamos fazendo a maratona, então. Os links de todos os vídeos dessa quarta temporada estão aqui na descrição. Assim como o link da nossa playlist de La Casa de Papel aqui no canal. Que tem vídeos desde a primeira temporada. Beleza? Beleza. Vocês estão todos convidados também a adentrar no nosso grupo do Telegram de Notícias. É um grupo sem conversas, um grupo apenas de notificação. Mas você pode entrar num outro grupo de conversas se quiser. O link para entrar nesse grupo também está aqui na descrição. E lá você recebe todas as notificações de maratonas, vídeos, lives. Tudo em primeira mão, sem contar com o algoritmo instável e bipolar. É, esse negócio do YouTube não avisar a gente que saiu vídeo novo, sabe? Sim. Está resolvido lá. Bom, estamos aqui então para falar do sétimo episódio, penúltimo episódio da quarta parte de La Casa de Papel. Gente, para mim, oficialmente, essa temporada é a melhor de todas até agora. É, está muito boa. Está muito boa. Na primeira parte, a gente se apaixonou, foi visceral. Eu lembro que eu tinha taquicardia assistindo de tão visceral que era. Mas agora, nessa quarta parte, eu não sei. É como se o relacionamento estivesse muito maduro entre nós, sabe? Eles fazem umas besteiras e eu fico, tipo, eu entendo vocês. Entendeu? Eu estou aí nesse assalto junto com vocês. Ando ali, ando ali, ando ali, entendeu? Eu estou muito aqui na rádio. Então, e foi um episódio que meio que resolveu o problema do Rio com a Tóquio. Sim. Meio que resolveu o problema do Denver com a Estocolmo. E as coisas podem começar a caminhar para uma conversa. Sim. Porque nem tem espaço para conversa tinha. É, na verdade, não foi um as coisas se resolveram do tipo estão se pegando de novo. As coisas se resolveram assim, entenderam que precisavam conversar e amadurecer. Porque eram dois relacionamentos bem idiotas. O próprio Denver fala isso. Cara, a gente se conheceu no meio de um assalto. E depois disso, a gente tomou um monte de decisão séria, sabe? Na sequência daquilo ali. É errado, né? Você entendeu dessa forma? É. Não entendi dessa forma, não. Eu entendi que ele estava felizão de ter, ó, a gente se encontrou no assalto, uhul, e a gente tomou um montão de decisão junto. Ah, não. E acabou. Eu achei que ele estava meio que falando, gente, ruim. Ele não teve uma catarse, não. Ele estava chorando ali. Ah, mas chorar não é catarse, Cris. Não? Eu achei que ele estava sofrendo. Enfim. Vamos ver. Mas ela ouviu. Sim. E o que ele falou é sincero, sabe? E mais uma vez, eles começaram a se entender num cofre de... Novamente, mas agora com ouro, não com cédulas. E ela... Achei legal que a Estocolmo assumiu ali a liderança da Nairobi, sabe? E falou, tipo, andale, 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 vamos lá, logo, 1750 graus, bora lá. Nossa, tu gravou? Não sei porquê. Banco de Espanha, me aguarde. Mas eu achei muito legal essa parte, assim, que ela realmente pega as rédeas da situação e assume. E agora vamos falar sobre o professor voltando pro Prumo, né? Ele descobre que Nairobi morreu e Panda Mendes soluçou nessa cena. Soluçou. Não aguentou. Ah, é muito ruim perder Nairobi, gente. Porque ela é muito preciosa. Ali caiu a ficha, né? Ali caiu a ficha real, assim. Na hora que você avisa pro professor, é a hora séria, sabe? Do rolê. Foi bem tenso aquilo ali. Nossa, e ele tava andando pro lado e pro outro, ele caiu de joelho. É determinado, né? E ele só... E aí ele perdeu as forças, sabe? É, foi bem duro. Mas aí é aquela parada, né? No momento que você perde as forças, você pesa o que você perdeu. Sim. E se realmente é o momento de se ajoelhar e desistir. Sim. E aí nesse momento ele bota a mão no negócio e se levanta. É. Louco. Exato. Mas aí ele começa no vamos que vamos, que agora vai ser um míssil de cada vez e a gente vai destruir em sete passos esse povo. E eu achei maravilhoso isso, porque esse é o professor que a gente gosta. É. O professor que tem estratégia, determinação, que não se dobra. E aí, cara, belíssimo o plano dele. Primeiro o velório da Nairobi, expondo pra todo mundo que eles executaram. Uma pessoa deles durante a trégua. Achei sensacional. E a forma que eles fizeram, com o Helsinki tocando gaita, com a musiquinha do Bela Chow. Nossa senhora. Arrepiou todinha aqui, ó, veio aqui na nuca e voltou assim de nervoso. Não, todo o caminhar, né, do velório. Foi lindo demais. Não, e eu achei legal que aí a Lisboa saiu de lá de dentro e o cara falando assim, volta pra lá. E aí a Alice, a inspetora, né, falou, não, deixa ela. Respeita, ué. Agora que já tá no meio do circo, vai embora, né. Aí a gente começa a gostar do monstro. Da Zuzu. Aí, elas, enfim, tem esse momento ali do velório que é muito emocionante. O povo tá todo emocionado. O professor chora, todo mundo chora lá dentro. E aí quando aparece a cena lá de cima, a cena que tá o Rio, né, com o... Eu esqueço o nome do moço que beijou a Nairobi. O moço que se apaixonou pela Nairobi. E aí é a janela que ela tomou o tiro e aí a mira do tiro fica certinha no velório. Olha, parabéns, fotografia da série que tá sensacional nessa quarta temporada. Tem nem o que dizer sobre isso, tá linda. E aí vem o segundo míssil, o terceiro míssil e ele vai destruindo todo mundo. Revela que a Lisboa tá solta. É explosão, é criatividade. É criatividade. É saber jogar com as peças certas no momento certo. É incrível. Porque ele precisava dissolver aquela tenda. É. Que tem um montão de gente corrupta com tudo preso. E aí ele vai indo no passo a passo de revelar os crimes contra o Rio com aquele vídeo. E aí ele traz provas lá da... Lá, sei lá, da onde o Rio tava escondido. Jordânia, não lembro de onde era. É Bogotá o nome do bigodão que beijou a Nairobi. É Bogotá, valeu. E aí traz as provas, tudo bonitinho, do jeito que o professor sabe fazer. É. E fala, filhinho, tu tá mentindo, olha aqui. Faz o cara lá se expor. Aí depois eles precisam mudar a estratégia. Sensacional, gente. Vê tudo desmanchando, sabe? Tudo aquele sistema corrupto. É contra isso que eles lutam, sabe? Eles não roubam simplesmente porque eles querem roubar e ficar ricos pra sempre. Eles roubam pra desestabilizar o sistema. Eles querem falir o governo da Espanha porque é um governo corrupto. Exatamente. Lindo. Poético. Eu apoio. Ah, sabe? Que inferno. Tem que ficar lá vivendo a corrupção. Aí vai aquele povo todo pra rua com as plaquinhas. E aí sai Lisboa da tenda. Olha aquele mar de gente. Enquanto ela era inspetora, ninguém nunca aplaudiu ela. Agora tá lá, bandidona aplaudida. Vai mudar de vida? Não vai. Nossa, aí invadiram. É abraçar a velhinha que abraçou ela. Sim. É lindo, gente. É lindo demais isso. Que mensagem, sabe? É muito poético isso. Tipo, é democrático. É o pensamento, tipo... E não tem aquela visão de os policiais tacando grava da queimogênio. Sim. Batendo nas pessoas. Não. Então, os policiais que estão ali meio que protegendo a segurança daquelas pessoas também, e protegendo o banco, e protegendo todo o interesse do país, eles não são agressivos. É. Tipo, forçou e eles não conseguiram conter. Eles seguram. Eles seguram o que eles conseguem, mas tipo, eles não batem nas pessoas, sabe? Não, é. Isso é bem legal. Foi tão respeitoso. Agora, duas questões que a gente provavelmente vai descobrir agora no último episódio que eu queria que a gente tentasse adivinhar. A primeira é Lisboa. O professor vai... É o professor, né? Não é a polícia que foi ali prender a Lisboa. Cara, assim, tem duas coisas. É a Lisboa saindo de carro. Até porque eles falam que o último míssil chegou na tenda de carro... Como é que fala? De carro diplomático. Isso. Eles falam isso. Então, aquilo ali é do professor, né? É a galerinha do professor. Eu não duvido que o Marcela esteja lá. O meu que, ó... Esteja sendo o motorista do carro. Alguma coisa do tipo. Com certeza é alguém. Porque, com certeza, aquilo ali é do professor. Porque tem aquela galera toda. É. Que o professor botou pra dar aula no final ali. Isso. Que são os amigos do pai do Denver, exatamente. Caramba, cara. Essa é a grande questão, então, que a gente acha, então, concordamos, que é o professor. O professor vai salvar Lisboa. E a segunda questão é... A fuga do helicóptero. O episódio começa com a fuga do helicóptero e depois volta no tempo, 45 horas, que inferno. Eu detesto isso. E aí, não é, né? Não. Não é o cara. O cara morreu. Então. Não, não morreu. Ele tá vivo. Mas não é o cara. Tem que ser alguém... Não é o Guandia. Que dê pra enganar. Eu acho que o Palermo. Então, eu tenho certeza absoluta que é o Palermo. Mas o Palermo não é alto, que nem o Guandia. Mas não tem como ver. Tem fumaça, tão atirando e levanta e abaixa, levanta e abaixa. Mas eu fiquei bem tensa, porque eu acho que a Estocolmo pode levar um tiro ali. Tu viu que o atirador de elite tá na mira dela? Eu fiquei bolada com isso, porque é nesse momento que paro e volta no tempo. Eu fiquei bolada com aquilo. Se a Estocolmo levar um tiro, gente, eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu acho que o Dele pula lá de cima. Toma o tiro, ele pula. Não, gente. Mas calma. Pode... Mas nem é desses. Enfim, vou ali assistir o último episódio de La Casa de Papel, parte 4. Já voltamos. Lembrando que deveremos fazer uma live comentando comentários gerais da temporada muito em breve. Fica ligado aqui no canal pra curtir tanto o último episódio quanto as informações sobre a live. Boa! Beijos e até a próxima. Tchau. Chocou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti